E aí amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal FearFox, né? Mostrando um pouco do jogo Fairy Fence F em 4K. No último vídeo ficou mais história, tava jogando pela primeira vez. Dessa vez eu vou mostrar um pouco mais do jogo na ação. Eu vou sair do mapa mundo. Então como vocês podem ver aqui eu já andei um pouquinho. Pra você liberar aqui basta você escolher uma dessas espadas e... Cada espada ela vai te dar um pró e uma perda, né? Então é extra saber aqui qual você quer escolher, né? Mas não vamos aqui não. Vamos aqui no mapa comum. Sim! 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 Bati atrasado. Eu vou tomar uma bela de uma pancada no início. Eu vou tomar uma bela de uma pancada no início. Eu acho que eu tô bem forte. Vamos fazer isso! Tome! 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 Aqui tem as fadas, você pode subir o levo das fadas, ela vai te dando presente Ela deu aqui um item Deixa eu mostrar aqui o que veio Na verdade é por um acessório Mas não veio pra ela não, deve ter vindo Pra outro carinha Não é? Os acessórios são muito pessoais Um chapéu Um chapéu Um presente Então vamos seguir Como você bate antes Tempratiz pinha e ataque Bem parecido com Com jogos comuns Que a gente tinha muito tempo a fazer tiro Tinha muito estilo Tinha muito estilo Minha turno Minha turno Minha turno Veja o que funciona! Vamos fazer isso! Fecha! Novo data! Fecha! Mas tem muita história! Muito diálogo! Então para quem não gosta de jogo tem muito diálogo Vai ficar apertando o botão direto! Tem que saber onde é o evento disso aqui Tem um item para pegar aqui Uma erva Onde é que está o sub-evento? Aqui eu venho! Vamos fazer isso! Minha vez! Minha vez! Minha vez! Minha vez! Minha vez! Quer ver meu verdadeiro poder? Não está terminando ainda! Minha vez! 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 Novos dados? Fecha! Hum! Eu consegui alguns bons dados! Estou ainda mais forte agora! Não! Um evento lá em cima. Um evento! Aliás! Iií! Apertei atrasado! Adiantado, aliás. Tomar um ataque de todo mundo! Um ataque no primeiro momento. Pega um ataque em uma vida profunda. Nosso time de atrasar em uma vida profunda. Digo, paga! Deu também a trilha sonora do jogo. Deixou os meus personagens principais paralisados. Aqui, no caso, as condições se alteram demais. Cara, o cara fica envenenado muito rápido, paralisado muito rápido. Cadê? Beleza, vamos seguir. Tem um evento ali, ó. Vamos falar uma açãozinha. Vamos salvar. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos! Esse é o evento. Geralmente é algum monstro forte. Então vamos aplicar aqui os golpes. Executando, atingindo, atingindo. O que vai dar aqui? É, ele é bem forte. Minha turno. É bom sempre espalhar os carinhas aqui, porque quando ele dá um golpe, não pega todo mundo junto. Novos dados. Novos dados. Vamos lá. Vamos, no final do final. Vamos lá. Acredito você. Vamos no físico! Nossa! É a minha hora! É a minha hora! O jogo é muito bonito em 4K Fica melhor ainda O jogo é um jogo novo, né? Eu gosto de fazer essas séries em 4K Porque fica tudo mais legal Vamos usar o especial dela que é a água, né? Tempest Walks Olha só que legal Será que você faz o Felizer? Não, não encheu a barra ainda Fale! Vamos fazer isso! Qualquer coisa Até a minha cabeça Nessa data Vamos lá! Agora! Não vai adorar muito tempo Não tem o gasto Não vai poder endere uma mininha Dizification Não vai mudar muito tempo Quero! Luzassen! Meu Deus! Que chamem do desafio? E aí ganhamos mais uma cartinha que é uma Fury e essa é até legal que eu posso mostrar para a galera como é que funciona para essa galera que não conhece o jogo, é um jogo mais antigo. Vamos sair aqui com um item para não precisar botar tudo de volta, a gente volta aqui para a cidade entraremos aqui no Sunflower e aqui vamos no Godly Revival e essas cartas que eu peguei no nível C então só posso tirar espadas tanto de um quanto de outro do nível aqui no C tá vendo um de nove então vamos ver aqui ó S A A B A B A B B B B de novo e S não tem mais C aqui então vou ter que ir para o outro B A B 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 Vá! Vá! Número data! Fale! Talvez tenha alguns dados bons. Com isso, deixamos essa Furies melhor. O que você está fazendo? Eu disse a você para não encostar com o deus das espadas. Isto é mal, Fang. O que você está pensando? Bem, eu sou o único... Fácil para você ver o que acontece. Ele está dizendo para que não faça isso. Ele está falando para você não prejudicar ele. É porque o plano aqui é justamente reviver essa deusa. Só que aqui não tem mais carta IC para atirar. Então eu tive que tirar do outro. Só tem B para A e S. Eu já tirei muito dela. Então assim, já tirei dez cartas dela. Dez espadas dela. Só tem agora os níveis altos. Mas é isso. É um pouquinho do jogo que eu estou mostrando e vou deixar por aqui. Onde eu parei, né? Nesse grande jogo Fairy Fencer F. Muito obrigado quem está acompanhando até então. E até mais. Dê um joinha. Tchau.